Olá, eu sou o Beto, coordenador do Grupo de Trabalho e Habitat e coordenador da Delegação de Gais ao Mundo aqui. A gente está no espaço oficial da conferência hoje, conferência oficial que começou na segunda-feira. A gente já participou de alguns networking events, participamos de networking events com o Greenpeace e Ciudades Emergentes, uma organização do Chile, e também estamos participando das plenárias, ouvindo o que os governos estão falando e tendo contato com os governos, principalmente do Brasil, na hora da implementação da nova agenda urbana. Por quê? Porque a nova agenda urbana é um documento que já está fechado, praticamente. É um documento que é bastante bom, os princípios que ele tem, só que é um documento que não é vinculante, ou seja, não é obrigatório. Então o nosso trabalho aqui está focando na parte de comprometer os governos a implementar o que aparece na nova agenda urbana. A gente está focando, sobretudo, em pontos de governança urbana, participação dos jovens, cidades inclusivas e mobilidade. Estamos levando esses posicionamentos, estamos entregando o que farei para governos, também estamos entregando para algumas organizações, como Mercos-Ciudades, e esse nosso objetivo, levar essas propostas de implementação mais concretas, mais voltadas para a prática, aos tomadores de decisão que, quando voltem dessa conferência, vão ter que desenvolver programas baseados nessa nova agenda urbana. É isso, vamos continuar aqui. Legenda Adriana Zanotto